Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da Panorama nosso presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Alexandre Lopes, meu caro Alexandre, é um prazer recebê-lo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia grande Otávio e bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Panorama FM. E também cumprimentamos a Gabriela Nascimento do Sebrae Bem-vindo ao nosso programa Gabriela, bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da Panorama FM, um prazer estar de volta. Bom, eu vou começar com o Alexandre, pra você explicar aí essa parceria com o Sebrae e a volta das dessas palestras dentro dessa parceria. Sim, é uma das grandes missões da CDL é justamente proporcionar formação técnica para os associados e a cidade como um todo, né? O empresariado e toda a equipe técnica que trabalha dentro das empresas, né? Ou seja, os funcionários, colaboradores e prestadores de serviço. Nesse intuito, o grande parceiro da CDL, não fala só em Itajubá não, CDL Minas e o Sebrae Minas é um grande parceiro da CDL em todas as cidades em que o Sebrae e a CDL está e Itajubá não poderia ser diferente com a Gabi e toda a equipe lá da Andressa. Eles fazem um trabalho espetacular e a gente solidificou mais ainda esse ano a parceria pra gente ter palestras constantes, ou seja, a gente tem o objetivo de pelo menos todo mês ter uma palestra ou na CDL ou até mesmo quando for uma palestra maior no Sebrae e quando for maior ainda a gente busca outros locais pra ter uma participação maior aí do empresariado. E agora essa, essa, nessa parceria já começa um ciclo de palestras já na segunda-feira, é isso? Segunda-feira a gente já tem uma palestra focada por um tema bem legal que é a estratégia de atendimento e vendas. Que empresa que não precisa disso, né Otávio? Vender e atender bem o seu cliente. Gabriela, que empresa não precisa disso? Só as que querem quebrar, né? E tá fácil hoje em dia. Cada dia mais o empresário, o empreendedor, ele tem que se esforçar pra manter o seu negócio ativo e lucrativo, né? Pra isso o Sebrae com a parceria da CDL através da rede de atendimento, né? A gente tá buscando trazer temas relevantes pra o público itajubense, não só aquelas pessoas que já tem um negócio formalizado, mas até mesmo aquele profissional autônomo que ainda tá pensando em criar o seu CNPJ, é uma oficina aberta, gratuita, né? Alexandre. Então aproveitado essa oportunidade, a primeira oficina que nós vamos fazer nesse mês, que inclusive é um mês especial pra quem é microempreendedor individual, que é a semana nacional do MEI, de dia 20 a 24, mas que se estende por todo o mês de maio e pra isso a gente tá concentrando as atividades ao decorrer de maio. Começando nessa segunda-feira dia 6 às 19 horas na CDL, a oficina de estratégia de atendimento e vendas. Então vamos fatiar a informação, Alexandre. Então essa oficina vai ser na CDL. Exatamente, ali na Rua Nova, né? Sei quem lembra, antigamente era um posto da polícia militar na parte de cima, ali em frente à Casa Joca. E outra coisa, essa palestra, ela é exclusiva para os empresários associados ao CDL ou ela é aberta ao público. Ao público em geral. E como é que faz então para as pessoas se inscreverem, Gabriela? Então, as pessoas podem acessar o Instagram da CDL, na própria bio tem o link de inscrição ou até mesmo podem entrar em contato pelo telefone, telefone do Sebrae, posso falar? Claro, deve. DDD 35997010100 e o quanto antes, porque a gente tem vagas limitadas, são 24 vagas que o espaço atende e como é uma oficina gratuita a gente já está com bastante adesão ali. Então, quem tem interesse o quanto antes, hoje ainda fazer a sua inscrição. Agora o conteúdo qual é, Gabriela? Então, a gente está buscando trazer tópicos para diferenciar o que é tratamento de atendimento, trabalhar a jornada e a experiência do cliente, não só na compra de produtos, mas também nos serviços, na prestação de serviços, as etapas de venda, quais são as características que fazem um bom vendedor e especialmente dicas e gatilhos para aumentarem as vendas. Agora, isso aí é voltado para o vendedor ou para o empresário? Os dois podem participar, né? Principalmente quem trabalha sozinho como autônomo, como microempreendedor individual, que é empresário, que é gestor, que é vendedor, né? Como também aquelas empresas que possuem funcionários e querem que os funcionários se capacitem. Lembrando que o foco de trabalho do Sebrae sempre são as micro e pequenas empresas. Então, se confundem um pouco, o próprio empresário atende ali no balcão também, também é um vendedor. Então, o empresário pode participar, sim, desse curso. Mas aí eu pergunto, esse curso, ele pode ser feito para quem ainda não está no mercado de trabalho, quer se lançar, acha que a oportunidade para venda é boa? Essa oportunidade que a CDL junto com o Sebrae estão oferecendo é uma uma daquelas oportunidades imperdíveis. Pode ser, Alexandre? Pode ser, sem sombra de dúvida nenhuma. Quem quer empreender pode buscar o Sebrae, inclusive também a CDL, que é grande parceiro, parceira com o ponto de atendimento do Sebrae na própria CDL. Então, quem quer abrir sua empresa, desfrutar aí de desafios para poder empreender no Brasil, precisa de orientação e o Sebrae. E o CDL sempre está à disposição. Com certeza, com certeza. O, o, a gente estava fazendo uma brincadeira aqui, ô Gabriela, com a questão da inteligência artificial. Hoje eu até já zoei o Alexandre pela manhã por conta disso. E a, a, o Sebrae vai estar envolvido também lá no Itajubá Hardtech. Exatamente. É o evento, o grande evento de inovação e tecnologia que a gente está fazendo aqui no sul de Minas, que é o Hardtech Innovation, em junho. A gente já vai ter uma oficina de inteligência artificial para varejo, né? Dia 18 de junho, para quem quiser se inscrever e conferir a programação completa do evento, pode estar entrando nas páginas das redes sociais da Inovai, né? A associação de Itajubá, para conferir e para participar dessa oportunidade. E a gente está buscando também, né, Alexandre, nessas próximas oportunidades com a CDL, temas mais voltados ali para inovação. Estamos procurando profissionais capacitados que possam trazer temas de inteligência artificial, de inovação para o pequeno empresário. Isso é muito interessante, porque eu já vi que tem alguns empresários que os caras vão tentar usar já a inteligência artificial de uma forma assim, vão chamar carinhosa. Não entendo que são robôs. Né, Alexandre? Existem pessoas muito educadas, né? Senhor, senhor chato, se eu poderia... Por favor, por gentileza, por obseque, poderia informar para mim. E esse tipo de questão é importante falar, porque justamente, né, todo mundo é um tema novo, às vezes as pessoas nem sabem como mexer na ferramenta, nem conhece a ferramenta, nem sabe para que serve, né? E está super importante, porque a inteligência artificial é a grande revolução tecnológica, sem dúvida nenhuma, desse século. Ela está acontecendo nesse momento, o que a Gabriela está solicitando é uma raridade, porque na verdade é tão novo que não existem professores, formados nisso ainda. Existem aí, a não ser que sejam desenvolvedores de inteligência artificial, mas de prática como prática, são todos estudiosos e é um grande desafio a implementação disso. No comércio também, né, Alexandre? Na questão até das vendas, porque é uma ferramenta super poderosa. Ô, Alexandre, qual o impacto que você prevê aí dessa reativação da parceria com o Sebrae, nessas palestras, nesse ciclo de palestras que vão começar? O impacto principalmente na capacidade do empresariado e também da equipe do empresariado em todas as empresas, terem um, não só uma inteligência, mas uma capacidade de transformar e de atrair o público para dentro das suas lojas, não só dentro das lojas, mas também as empresas de serviço, ou seja, quando as pessoas buscam capacitação, automaticamente as empresas se tornam mais eficientes e estando mais eficientes, a própria economia começa a girar mais, a cidade de Itajubá passa a ser um lugar atrativo para investimento, principalmente quem vem de fora, cria-se um ambiente muito propício para se fazer negócio. Então, eu sei que, humildemente, isso é uma gotinha, né, no oceano que a gente está fazendo, mas a gente tem que fazer a nossa parte e aí em conjunto aí com toda a sociedade, todas as iniciativas de prosperar a cidade de Itajubá, a gente está sempre em conjunto. Bom dia, Otávio, representante do Cebrae, aqui o Antônio Mauro, pelo, pelo, mandando pelo WhatsApp do Conexão, você pode participar também, 35988010243. Parabéns pelo trabalho que realiza, Cebrae. Antes de impressionar, impulsionar meu negócio, participei de várias palestras de vocês, recomendo aos pequenos empreendedores participar. Ah, que ótimo, muito obrigada, ficamos felizes com o depoimento, esperamos atingir cada vez mais pessoas, impactar e transformar vidas. O Cebrae Tech também é um programa interessantíssimo do Cebrae, né, que ajuda bastante o empreendedor, né? Sim, a gente até, a CDL fez recentemente uma capacitação com os agentes de lá para oferecer essa oportunidade de subsídio do Cebrae em soluções de inovação, melhoria para os pequenos negócios. Pessoal que precisa trabalhar o design de interiores, melhoria de processos, até mesmo fertilização in vitro para quem é produtor rural, todas essas melhorias necessárias para negócios que às vezes a gente busca no mercado, mas o Cebrae tem profissionais competentes que fazem esse trabalho e subsidia em 70% o valor total do investimento. Ah, isso é super importante, principalmente estamos aqui numa zona agro, né? De agronegócio, Ed Xander. Eu queria até dar um depoimento pessoal, a gente participou na empresa nossa, agropecuária e através... Qual a empresa? A empresa Rede do Campo. Ah, na Rede do Campo. Do lado do Parque Exposição. E a gente começou um trabalho para implementar uma ferramenta de atendimento via WhatsApp, que hoje todo mundo utiliza WhatsApp e as empresas não estão preparadas de fazer um atendimento mais rápido, mais coordenado e controlado para os seus clientes. Então existem ferramentas disponíveis no mercado, só que às vezes você acaba ficando perdido, eu vou usar essa, eu não vou usar essa e o Cebrae dá toda uma consultoria para saber que, para te indicar essa, para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de necessidade, essa ferramenta de WhatsApp se encaixa melhor e a partir daí ela te ajuda ainda financeiramente, depois você implementa. E isso faz total diferença. Com certeza. Com certeza. Às vezes você fica com medo de investir pelo valor, porque você não sabe se vai dar resultado ou não. Então, vamos dizer assim, o Cebrae dá aquele empurrãozinho, você consegue implementar e aí lá na frente, quando a ferramenta estiver rodando, você com certeza vai pagar tranquilo, porque você sabe que aquilo gerou resultado. Maravilha. Gabriela, valeu demais, tinha mais uma coisa aqui. Ah, legal. Eu ia avisar quem é micro empreendedor individual, né, trabalha como MEI, que o prazo para o envio da declaração anual de faturamento do MEI é até dia 31 de maio, diferente do imposto de renda, tá, é a declaração da empresa, então o Cebrae, assim como a CDL, está disponível para fazer essa declaração e falando por parte do Cebrae, nós vamos fazer um horário especial de atendimento para abranger mais pessoas, para conseguir atender mais gente, do dia 15 até o dia 24, nós vamos começar atendendo às 8 da manhã até às 6 da tarde ininterruptamente. Então, se vocês quiserem agendar um atendimento com a gente para regularizar a situação da sua empresa, é só entrar em contato no nosso WhatsApp. Mas isso é só para MEIs. Para quem é MEI, exatamente. Para quem é MEI, de que é empreendedor individual. O Gabriel, contato do Cebrae. DDD 35997010100. Repito, please. Alexandre Lopes, contato da CDL, 36223511. Eu fui bem radialista, né? Mandou legal. Troca comigo aqui. Valeu demais, Alexandre. Obrigado por ter trazido a Gabriela. Gabriela, obrigado por ter trazido a Alexandre. Até breve, sucesso aí. Parabéns aí pela iniciativa aí de já estar colada no Cebrae, foi dando esse, passando esse suporte super necessário. Nós tivemos aqui conversando ontem com o professor Marco Aurélio de Souza e o professor Luiz Fernando Barca, coordenadores do CTPB, que é o Centro Tecnológico do Pressal, aqui em Itajubá e eles falaram-se que a movimentação de economia que só esse laboratório está trazendo já é muito significativo e que precisam de pessoas capacitadas, porque vai gerar, gerar toda economia, não só Itajubá como região. Então procure o Cebrae, procure a CDL e capacite-se, melhore-se. Show de bola. Porque senão vai quebrar, né? Exato. Não tem, não tem muita escapatória, é isso ou já era. Gente, valeu demais, conversei aqui com Gabriela Nascimento do Cebrae e também com o presidente da CDL, Alexandre Lopes, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama.